Eu canto o fado para mim, abre-me as portas que dá, do coração cá para fora. E a minha dor sem ter fim, o que está naquela prisão, sai da prisão, vai-se embora. A minha dor sem o amargo do teu pranto, não cantava como o canto, no meu canto amargurado. Ah, meu amor, que és a dor que eu sofro e choro, afinal a dor que adoro, é por ti que eu canto o fado. Eu canto o fado para mim, já o cantei para nós dois, mas isso foi no passado. Já que assim é, sei, já sim, já me esqueceste depois. Já cada qual tem seu fado, pelo mais feliz. É o teu tenho a certeza, é o fado da pobreza, que nos leva à felicidade. Se Deus o que, não te invejo essa conquista, porque o meu é mais fadista, é o fado da saudade.